Na batalha exclusiva de Shoto vs Dabi, o filho mais novo, J.Davor, mostra que a resposta para o fogo é um fogo ainda mais gelado e explosivo. Agora, os dois filhos do herói número 1 chocam seus poderes em um desfecho devastador no território que havia marcado a maior vitória de All Might em toda a sua vida. Jogikins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero capítulo 3, 5, 2. Sim, pessoal, que capítulo foi esse? Caraca! Cada vez que o Onikoshi escreve algo assim, eu fico pensando, meu Deus, quem escreveu aquela saga da Star and Stripe? Mas vamos ignorar aquele volume 34, vamos pensar que é um delírio coletivo porque esse capítulo foi animal. Esse é Shoto Todoroki, meus amigos. E se você está empolgado comigo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Estamos quase lá, gente. Faltam menos de 24 para a gente conseguir bater a nossa meta. Então se inscreve, clica aí no botão vermelhinho e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda no Discord aí que você participa, manda nos grupos de Facebook, manda aí no seu perfil no Twitter, me marca lá também para eu compartilhar o seu perfil. Faz aí o canal do Geek Brasil crescer ainda mais para a gente trazer mais conteúdos para vocês. Vamos lá, né? Começamos o capítulo com um flashback do Shoto na noite anterior do começo da guerra. Deku está meio preocupado ali com o Todoroki tendo que lutar contra o seu irmão sozinho. E Shoto diz que está tudo bem. O filho mais novo do Endeavor diz que o pai dele vai dever muito para ele por causa disso e que ele terá muitos problemas. Mas ele tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de entendimento de que o seu pai não cumpriu a sua promessa. Enquanto os meninos estão realmente pelados ali no fundo, terminando de tomar os seus banhos. Shoto então diz que isso foi uma espécie de castigo, mas que está tudo bem, já que Hauks e Janishi pensaram em tudo no planejamento para que as batalhas acontecessem. O filho mais novo do Endeavor então diz que para chegar onde ele quer ir, ele não pode evitar Dabi, por isso sua técnica nova é muito importante. Shoto então ativa um X em volta do seu corpo de chamas e diz que isso ajudará ele a ultrapassar essa barreira. Essa barreira hoje que é o seu irmão. Deku então fica entusiasmado que entendeu que a nova técnica ali do Shoto pertence àquele treinamento que ele estava fazendo juntando as mãos. A gente viu várias vezes o Shoto meio que juntando as mãos para fazer aquele poder, para tentar aprimorar um pouco mais as suas habilidades. O garoto sabe que aquele poder é diferente do glorioso punho ardente, que aquilo que o Shoto estava fazendo era algo novo. Hoje responde que o Deku não sabe da técnica pois foi embora e Kaminari brinca com o Shoto dizendo que o X nem está tão quente, deixando o garoto constrangido com as brincadeiras dos seus amigos. Deku tenta tocar para provar a afirmação do Kaminari de que a chama não é tão quente assim, enquanto Seru, Bakugou e Ida discutem ali no fundo sobre quem vai tomar banho ou sobre quem é mais forte ou coisa do tipo. Bakugou fala que ele ainda é o melhor em batalhas, enquanto Ida está chamando a atenção de todo mundo ali. Shoto então mostra que dessa forma ele consegue conectar os seus dois poderes e utilizar os dois ao mesmo tempo, como se pudesse realmente fazer com que as duas habilidades, tanto o fogo quanto também o gelo, se tornassem uma individualidade só. Assim o Shoto faz o sangue frio e o sangue quente circular por todo o seu corpo, formando uma estabilidade mútua em seus poderes. O frio e o calor se misturam, criando assim uma chama fria, por isso o nome de fósforo. Na semana passada a gente trouxe um vídeo explicativo aqui sobre o que seria o fósforo. Então é quase parecido com aquela explosão que tem realmente de fósforo que aconteceu na guerra do Vietnã e muitas outras guerras na qual a gente pôde ver no decorrer da humanidade. Seu pai queria que o seu corpo esfriasse quando ficasse extremamente quente, mas ele vai pelo outro lado. Ele vai esquentar quando estiver extremamente frio, criando assim as suas chamas frias. Então Todoroki agradece ao Deku por fazê-lo entender que aquele poder não pertence ao seu pai ou a sua mãe, mas sim é dele. E ele diz obrigado sorrindo para o nosso porcelana boy. Voltamos para a batalha de Shoto e Dabi com o garoto chamando o impacto de congelamento e dizendo que aquilo se trata de lâmina branca de chamas frias. Basicamente o seu poder, a sua habilidade tem algo conectado com lâminas e também com a sua chama fria que é a sua nova habilidade. E aí como eu falei para vocês, a gente tem esse negócio de chamas brancas. Infelizmente o Horikoshi ainda não fez a página colorida para a gente saber mais ou menos como que é essa habilidade. Mas já dá para entender que como não é alaranjado, como as chamas não tem uma tonalidade alaranjada, porque não tem tonalidades meio escuras. Normalmente o laranja é usado como branco, como padrão. Mas como o fogo ele varia entre o laranja e o vermelho, é se usado ali algo meio cinza para mostrar que o fogo está variando em suas chamas, em seu poder. Em suas chamas e em seu poder ali em relação ao mangá, já que o mangá é uma história em preto e branco. Então será que nós teremos essas benditas chamas brancas realmente numa página colorida na semana que vem? Já que Bokonohiro terá páginas coloridas ali no capítulo 353? Vamos esperar para ver se o Horikoshi vai confirmar isso para nós. Shoto então diz que com esse poder vai conseguir manter o irmão com a cabeça mais fria. Então ele parte com tudo para cima do Dabi, acertando ele no peito e o mandando para longe. É bem nesse momento que parece que o Shoto meio que ele perde ali o controle sobre o seu poder. Ele meio que não consegue ter uma concentração muito grande para poder administrar o X que está no seu peito. E aí que ele abre o caminho. Ele percebe que ele faz esse tipo de situação e dá uma abertura gigantesca ali para o Dabi. O filho mais velho do Endeavor então manipula as chamas para frear seu movimento parecendo um yokai das chamas. Dabi então sorri ao ver que seu irmão tem um corpo capaz de resistir aos seus golpes e que não existe mais ninguém tão qualificado quanto o Shoto para lutar contra ele. O filho mais velho do Endeavor então começa a dizer o quão injusto é a vida sobre ter ou não ter escolhas. Mesmo sendo um irmão de mesmo sangue, ele diz que nunca teve chances de competir com o Shoto. E quem disse que isso era uma competição né Dabi? Dabi coloca suas mãos no chão e começa a queimar tudo. Se antes ele já aparecia um yokai, agora ele é a própria encarnação do yokai de fogo. O filho mais velho do Endeavor diz que existe um limite para pessoas como ele. Dabi então termina seus pensamentos dizendo que ele é um trilho distorcido. E que não consegue gerar bons caminhos enquanto chamas explodem por todo o campo de batalha em busca de acertar o Shoto. E ele diz que vai levar os dois para a morte. Os heróis auxiliares então entram na frente para proteger o Shoto enquanto eles desmaiam no campo de batalha. E o Shoto tenta ali acumular mais poderes para criar uma concentração e refazer o X no seu peito. Burnie começa a cair junto com seus companheiros enquanto começa a dizer as suas últimas palavras para Todoroki. Shoto então diz que até mesmo ele está tendo uma febre alta com os ataques do irmão. Burnie começa a dizer que aquilo era um desperdício de energia em relação aos ataques do Dabi contra eles. Ela cai enquanto agradece o Shoto por lutar por eles. E então Shoto tem mais alguns pensamentos de como mudou desde o começo do mangá. Shoto se vê em um túnel onde a Turma A carrega sua luz. Ele diz que seu sangue não deixava ele seguir em frente. Era uma forma dele sempre se reprimir e não regressar. Então quando ele toma consciência disso ele achou que todos estavam muito à sua frente em questão de como se tornariam heróis. Em questão de poderes e em questão de força. Mas eles sempre estiveram perto dele. A Turma A sempre esteve à sua espera. Shoto então se lembra de várias coisas que fez com a Turma A e que seus amigos sempre fizeram ele se sentir seguro. O filho mais novo do Endeavor vai aprimorando ainda mais suas habilidades enquanto os agradece pensando que nem por um segundo eles o deixaram para trás. Shoto então se lembra das palavras de Montlade dizendo que seus movimentos são especiais. E que são um símbolo de que ele é e que precisa mostrar o que pode fazer. Que as pessoas precisam olhar para o Shoto e sentir confiança de que se existe um perigo, se existe um mal e que o Shoto chegou na batalha. Esse mal e essa desesperança precisam ir embora. Todoroki então sai disparada na direção do Dabi com o pensamento de que vai transpassar o seu irmão se for necessário. Os olhos do Dabi saem do modo insano e voltam a ter pupilas porque Shoto conseguiu acertar seu corpo em cheio em um poder avassalador. A técnica se chama de Grande Tsunami de Gelo na tradução dos chineses. Porque se você coloca ali na tradução os kanjis, que são quatro kanjis, você não consegue ter a tradução completa ali para o japonês. Fica algo meio bizarro, né? Então é meio que quando coloca os kanjis no chinês faz um pouco mais sentido. Então esperem a versão oficial para ter certeza sobre esse nome que deve sair no domingo. Mas assim como o Hasengan, o golpe não faz nada na parte da frente. Porém, faz um arrombo na parte de trás, gerando um tsunami de gelo bem ali atrás do Dabi. Criando quase como se fosse uma avalante de gelo ali atrás do personagem. E para atrocidar nossos corações, Rorikoshi coloca Dabi pequeno chorando, com o Shoto pequeno chorando também, enquanto lutam um contra o outro. Enquanto ali eles lutam para ter os aprimoramentos ainda maiores. Dabi tentando realmente criar a aprovação do seu pai e o Shoto lutando para se entender por que veio a esse mundo. E então temos o último painel inacreditável do Rorikoshi, por que esse cara é fora da casinha? Com o Shoto congelando tudo onde havia chamas. Onde havia destruição, Shoto congelou todas as coisas. Mostrando que havia superado o poder do Dabi. Onde se via chamas por todos os lugares. Por causa do poder do Dabi, o Shoto havia congelado. O editor do mangá termina ali dizendo para nós que a arena da luta foi acalmada com o congelamento de tudo. E atingindo então a primeira vitória dos heróis. O capítulo acaba. E atingindo então a primeira vitória da luta foi acalmada com o congelamento de tudo.